Salve, salve galera, estamos aqui na Mata Ciliar, hoje eu vim com o pessoal da minha pós, dá um salve aí galera! Tranquilidade? Vamos ver o que a gente vai conhecer aqui com o Mosca, ele que já foi entrevistado no nosso podcast, contou um pouquinho sobre as coisas aqui, né Mosca? Nosso guia aqui hoje, assista o episódio aqui com ele, vamos ver tudo que a gente vai encontrar aqui, que tem um centro de reabilitação de animais silvestres, um lugar incrível, estou louco para conhecer aqui, a Mata Ciliar, vamos lá! Mas são árvores brutíferas nativas, tem os bichos estranhos aqui também, né? Os bichos bem estranhos, né? Então a gente vai vir de uma pra cima, aí depois a gente aparece por aí, vamos ver aqui. Falei, é junto com o centro de conservação de felinos, e agora que a gente vai pegar na parte dos animais, propriamente dito. Nossa, que legal, isso aqui é um dinossauro feito de gaiola? É uma ave, é que assim, a gente não sabe ao certo especificar que ave que é, né? Tem gente que fala que é uma siriema, tem gente que fala que é um jacu, aí quando você pergunta para as crianças, eles já falam que é uma girafa, um dinossauro, Ah, legal, é um dinossauro, pô. Mas é tudo feito de gaiola. Vocês ouviram, né? Estamos chegando nos bichos agora, é o que vocês estavam esperando que eu sei. É estranho, né? É que a minha chefe não gosta muito que me chamem de mosca. Não, mas eu não ligo. É até mais fácil. Aqui é o setor de recebimento de animais, ali é a clínica, e aqui é o setor da maternidade. Eles só não vão poder entrar lá dentro, porque quando são os animais que chegaram mais recentes, os filhotes, aí já são lugares que tem que ter a temperatura um pouquinho mais controlada, não pode todo mundo entrar lá dentro, os animais são mais estressados também, né? É que geralmente o pessoal coloca eles aqui para fora para eles tomarem sol. Mas por conta da fumaça e da corrigem, hoje não colocaram, acho que eles vão colocar mais tarde, talvez. Começo de ano é muito complicado para elas, porque é época de nidificação, então vários filhotes acabam chegando, o pessoal acaba achando eles no chão. As asas brancas também. Esse jacu, ele é cego, por isso que ele fica aqui. Cego, velho! Aí tem alguns dos passarinhos que o pessoal está fazendo os processos de reabilitação. Aqui são especificamente os pássaros pretos, as graúnas. E essas lonas estão aqui por conta da questão do vento, né? Que estava, do vento e do frio, que estavam até um tempo atrás. Nossa, quanta caixa de transporte, brother, parece minha casa. É, as que não utilizam, que são vão por lixo, né? O pessoal acaba despertando. E esses aqui, sempre que alguém recebe, traz bicho aqui, munícipe ou guarda, ou eles estão na gaiola deles, ou, por exemplo, a gaiola que o pessoal trouxe em um lado num paninho. O que é aqui, moço? Você falou que vocês fazem o que ali? É a nutrição. As nutrições? As preparações dos bichos. E ali é a desinfecção. A gente tem algumas jaguatiricas, mas por conta do horário, é bem difícil. É, jaguatirica. Elas saem, geralmente, lá mais ou menos por umas 4 horas, 4 e pouquinho da tarde, que é a hora que elas comem. E aqui tem algumas gralhas, tem algumas aves também. Aí a gente tem a gralha cancã e a gralha do campo. Bonitas, hein? Nossa, que legal o canto. É, isso é da gralha cancã. É, eu falei groselha, não tem do campo aqui, é só cancã. É que tinha, só que acho que o pessoal já soltou. Cadê, cara? Aqui, ó. Ali, ali, agora vi. Não tava vendo. É, são animais muito inteligentes. É, são aves que podem ser vistas usando ferramentas, como galhos pra pegar insetos. Tem estudos que o pessoal deixou, por exemplo, alguma comida num lugar que tinha água, num potinho, e elas começaram a colocar pedrinhas pra encher o pote pra elas conseguirem alcançar a comida. São animais onívoros, comem praticamente de tudo. Então, insetos, carne, frutos, grãos. E é um bicho bem generalista também. Então, é que a cancã, especificamente, não é tão comum na nossa região. É mais comum na nossa região aqui, a gralha do campo. E se a gente der sorte, a gente vai ver algumas de vida livre aí. Nesses recintes, a gente tem gatos do Mato Pequenos. Gato do Mato Pequeno, nosso menor felino silvestre aí, que em 2015, se não me engano, foi dividido em duas espécies. Então, de oito espécies de felinos silvestres que a gente tinha, a gente tem nove. Tem gente que acaba confundindo eles com gato doméstico. Ai, mano. Nossa, cara. Sei lá, eu quero te machucar uma raça. A fêmea, ela foi criada como um gato doméstico. Sério? Sempre tem essas. A pessoa achou na rua, assim, e falou, ah, um vira-latinha, adotou. Aí viu que era um vira-latinha meio estranho. Deve ter vários casos, assim, né? Ele é bem pequenininho, cara. É que assim, esse aí tá de boa, mas quando eles ficam assustados, eles eriçam, eles têm um moicano nas costas, assim, e eles ficam bem grandes. O gato do Mato Pequeno tem alguns registros deles predando insetos. É o único ali no Silvagem que tem registros deles predando insetos. Quando tá em escassez de alimento, eles pegam larvas e besouros. Aquela outra feminha que passou pulando ali no culeiro. Tá aqui agora, aqui embaixo. Tá aqui embaixo? Tá atrás da segunda lacinha. Ai, é capaz dela aparecer aqui, ela é bem de boa. Ela é o gato macambira, que é o leopardo tigrino. Então, foram divididas em duas espécies. Mas eles cruzam? Nunca cruzaram. Não cruzam? É, esses dois aqui não. Porque, na verdade, a Pequi, que é a macambira, a gente fala que é a creche da tia Pequi, né? Porque ela cuidou de muitos filhotes que chegaram órfãos. Então, ela é um animal que tem um temperamento bem tranquilo. Então, a gente usa ela pra cuidar filhotes, né? Não tão ambientados com pessoas. Esse é o gato do mato grande. Grande? Na minha opinião... É, o pequeno, o máximo, que ele chega até uns 2,5 kg. O grande pode chegar até uns 3 a 4 kg. Ele não é da nossa região, ele só ocorre no sul do Rio Grande do Sul. Esse é qual? Gato do mato grande. Então, ele não é um animal que ocorre aqui com muita frequência. Na verdade, esse é o único dessa espécie que já chegou aqui. Ele tá aqui há bastante tempo já. Ele é um animal bem antigo aqui na mata. E só sempre teve ele dessa espécie. Cara, eu não sabia que distinguir esse daqui do outro lado. É, ele é mais encorpadinho, né? É, somalhas, manchas. É, e as rosetas também. O gato do mato pequeno, ele tem as rosetas fechadinhas. Que nem a de uma onça ou de um leopardo. A do gato do mato grande, pode ver que no corpo... São argolinhas. É, são só pintinhas, assim. A grande maioria são as pintinhas. Ah, essa aqui, você falando? Isso. Nossa, é muito parecido. Tanto que a gente vê aquelas fotos, né? De um gato doméstico sentado numa caixa. Uma onça sentada numa caixa. Um tigre sentado numa caixa. Cara, é igual, velho. Na mesma pose. É a mesma coisa, velho. São algumas tocas que o pessoal tá fazendo. São alguns bichos. Aí, desde sagui, aves, até pequenos felinos. Aqui deve fazer um frio do caramba. Aqui a gente tem algumas aves que não são mais passíveis de soltura. Principalmente gaviões carijó e carrapateiros. Tem algumas corujinhas do mato também. Mas aqui são mais os gaviões mesmo. Todos esses animais não têm um pedaço da asa. Ou não têm um pedaço de uma das patas. Ou não são cegos. E o Tom tava traficando um bichinho aqui. Olha só, rapaz. Tá na sua mochila. Caraca. Que bonitão, olha aí. E os estímulos negativos são pra gente mostrar o que eles não devem fazer. Então, chega perto de pessoa. O que é perigo? Exatamente. Chega perto de pessoas. Não é legal. Então, é nessa hora... Eu até falei com o Tom no podcast lá. É nessa hora que o pessoal ativista fica meio inflamado. Porque a gente tem que assustar os animais. A gente corre atrás deles com o pulsar. A gente assusta eles. Faz barulho. O chacoalha-tela. Pra eles aprenderem que ver pessoa é ruim. Foge. E a gente usa animais taxidermizados também. A gente tem umas corujas. Alguns gabiões empalhados. Aí, esse aqui é o recinto que a gente utiliza geralmente pra répteis. Inclusive, ele é feito de material... É, a tetraplástica doa, esse recinto pra gente. E ele é todo feito de caixa de leite enciclada. Esse material, ele atua em partes como isolante. Então, aí a temperatura fica mais estável lá dentro. Mas, por exemplo, quando tava aquela época de muito frio, ele não segura tanta temperatura. Aqui, ele tá ali em cima, mas ele vai deixar aqui a ponta. Esse aqui é um tamanduá-bandeira. Uau. Só que ele entrou no cambiamento ali e não está querendo sair. Olha a nossa sombrinha, né? É, ali, bicho bonito. Já apareceu, cara. Ô, Mosca. Oi. É esse? Da história? Não, não. Ela não tá mais aqui. Mas foi naquele recinto ali, ó. Dali? É. Mas ela não tá. Ela foi pra um zoológico. Esse aqui é um machinho. Agora, olha quem tá aqui, gente. Inclusive, tem uma história bem legal de tamanduá no nosso podcast. Bem legal, né, Mosca? Opa. Não é com esse. Mas é... A ideia é a mesma. Que bicho lindo, cara. Esse macho, gente, ele veio lá de Arasatuba. Eu falei, né, que tem um craso da mata lá também. Mas lá, por ser pequeno, eles não têm estrutura pra manter um animal desse. Então, ele veio pra cá. Ele foi encontrado órfão. Aí é um animal, um dos animais também que é mais complicado de reabilitar. A gente nem tem tempo, né, de dedicar pra reabilitação dele. Porque tem muitos outros animais que tem mais chance de ir pra vida livre. Então, a gente acaba meio que dando preferência pra eles. Por exemplo, quem a gente vai reabilitar agora? A onça que chegou o pilhote que foi criada numa madeira. Ou a onça adulta que chegou semana passada e tá louca no recinto. Então, como sempre tá chegando bicho adulto de vida livre, eles vão entrando na frente, na fila. E aí, acaba dando a preferência pra eles, né. Inclusive, é um dos poucos animais que, quando em vida livre, ele é confrontado, né. Ele consegue ver uma onça pintada, um ataque de uma onça pintada. Ele é um dos poucos animais que consegue realmente lutar contra, se defender. Ele faz aquela... É, o display de agressividade e defesa dele é esse. Ele fica nas patas traseiras e abre os braços. E ele fica meio que... Tipo, um negócio meio wolverinha, assim. Ele usa as garras pra... Tanto que tem casos que o pessoal achava já morto, já... Tanto o tamanduá quanto a onça. Porque a onça pula nele e fecha os braços, assim. Aí, fô, fô. E aí, ela mata ele, só que ele trava. E ela não consegue sair, acaba morrendo depois. Caraca, eles morrem abraçados. É, exatamente. A gente fala que é um abraço da morte. Isso. Mas pode acontecer também. E já vou avisando pra vocês, já que eu achei dois em mim. Aqui tem carrapato. Também o cara vem de chinelo, velho. Ah, é que eu venho de calça. Você já tá acostumado, né? Eu pego também, então... Ah, então isso não é um bom sinal. Pode deixar também. Essas aqui são as raposinhas do campo. Muita gente confunde elas com o cachorro do mato. De fato, eles são bem parecidos. Só que eles têm algumas diferenças. A raposinha do campo, ela é menor. Ela é um animal mais delicado, né? As patas são mais finas e o rosto dele é mais acumilado. É um animal endêmico do cerrado, enquanto o cachorro do mato é um animal mais generalista. E elas se alimentam muito mais de insetos. Então elas também acabam comendo cupins e formigas, besouros, larvas. São ótimas caçadoras também, mas a principal alimentação delas é inseto. Diferente do cachorro do mato, que é um animal generalista. Que doido, né? Ah, come inseto. Quem diria? É sério mesmo pela provoquia. Aqui a gente oferece carne mesmo. E quando tem época de cigarra, né? Acho que tem um monte aqui. A população das cigarras aqui é gigantesca. A gente coleta ao máximo que tá, depois que elas morrem, assim... Mas ela come carne, se você colocar? Come, come. Come também, né? E esse aqui é o cachorro do mato mesmo. Pode ver que ele é bem diferente, o animal é muito mais entroncadinho, assim. Ele tem as perninhas mais curtas, a cara dele é mais... Você vê que ele é mais rústico do que a raposinha, né? Bem mais. E aí, galera? Vocês estão gostando? Tem muita coisa por vir ainda, hein? Não se esqueçam de olhar a entrevista que a gente fez com ele, contando várias histórias que já rolaram aqui na mata ciliar. O grande Rodrigo Falcão Ventura, o mosca, conhecido assim na pós, né? Já era. O que eu tinha esquecido de falar é que o Tamanduá também sofre um atropelamento, só que no caso deles, às vezes, é intencional. Porque tem uma lenda urbana que fala que se você ver um Tamanduá atravessando a rua e você não mata, você vai ter azar. Não, eu já ouvi essa também. Esse bicho, ele quebra concreto como quem não quer nada. É que esse animal aí, como eu falei, ele chegou filhote, ele está acostumado. Se pega um macho adulto, grande, de vida livre, dependendo da situação e do humor dele, essas paredinhas aqui não seguram não. Porque ele vai dar um jeito de ficar cavocando até abrir um buraco. A galera pegando o carrapato aqui, ó. Eu vou deixar pra depois ir em casa quando eu for ter uma volta. Só não posso pegar Mikuin. Se eu pegar Mikuin aí, eu fico neurótico. O que é Mikuin? Mikuin é o filhotinho do carrapato. Credo. Ele é muito menor e você não pega um, você pega 200 de uma vez. Ah, eu já vi. O pessoal já está neurótico aqui, né, Rafa? Pois é. Eles ficam num foginho, assim, nas folhas. A galera está com medo do carrapato, mas não tem febre maculosa aqui, não, você falou, né? Não, não, já fizeram um teste aqui. Tranquilo, então. Mas o Mikuin, eles ficam numas bolinhas, assim, por volta de uns 100 animais, nas folhas. E quando uma capivara, por exemplo, passa nessa folha, ela leva essa bolinha inteira. Ela está fodida, que ela vai levar geral. Uma vez eu passei numa dessas e eu senti a bolinha no meu braço aqui. E falando em capivara, elas andam por aqui de novo. Ah, isso aqui é cocô de capivara? Isso aqui é o centro cirúrgico, é onde são os procedimentos de periculosidade maior e também é o lugar onde ficam os animais de periculosidade maior. Por exemplo, se chegar uma onça par, não vai poder ficar na clínica, porque os outros animais vão entrar em pânico. Então, a gente mantém eles nessa área aqui, nessa região. Aí tem centro de sala cirúrgica, sala de paramentação, laboratório. Essa aqui é que está trancada agora, mas é a sala de monitoramento, onde a gente consegue ver as câmeras dos recintos de reabilitação. Esse pedaço aqui é onde a gente está expandindo, que vai ter sala de raio-x, sala de análise laboratorial, para a gente poder ter mais autonomia, né? Porque apesar de tudo, é quando são exames assim, a gente tem que mandar para o laboratório, esperar ficar pronto, pagar uma grana. Porque o equipamento a gente tem, só não tem onde deixar. O pessoal também, né? Sim, sim. É o Rói e o Dino. Gente, nesse recinto aqui a gente tem os emus, que como falaram, não é um animal brasileiro. Tem vários jabutis, tanto jabuti piranga, quanto jabuti tinga. Tem alguns cágados, que estão ali naquela piscininha ali de trás. E tem os urubus que vêm beber água, mas eles são de vida livre. E muitas pessoas tiveram jabutis por conta de uma lenda urbana, que fala que jabuti é bom para a criança que tem problema pulmonar. É asma, pneumonia... Por que que surgiu isso aí? Porque antigamente, quando as leis de tráfico não eram tão firmes, e você podia catar um bicho do mato e criar que não tinha problema, muitos médicos falavam que quando a criança tinha problema pulmonar, que o jabuti era um bom tete porque ele não tem pelos. Teve um outro incêndio, porque esse incêndio foi para lá, perto da reabilitação das onças, dentro do recinto também, inclusive. Foi incrível, o que a gente vê aqui, os emus, eles estavam desesperados correndo, os jabutis vieram, saíram do mato, e um monte deles entrou na água. Tipo esse aí está fazendo agora. Mano, o jabuti está nadando, velho. Cara, isso aí foi o TCC do Luíde, né? Sim, sim. Os como chamam esses grupos? Caraca, velho, o jabuti nadando. Nossa, eu vou falar para vocês, eu nunca vi um entrando e nadando assim. Nenhum. Eu já ouvi falar, mas eu nunca tinha visto acontecer mesmo. É, eu já vi eles nadando e já eles saem da água. É, já é. Esquece o que eu falei. Esquece aí, velho. É, pessoal, na dúvida tudo que é lônio. É que a gente sempre fala para as crianças, né? O jabuti fica só na terra, o cagado fica na água. Aí me dá um negócio desse. Você está lendo, mas eu pula na água. É, toca a visita. Faz até... Então, gente, jabuti não nada. Deixa eu ir aquele ali. Aí eu quebro a cara, né? É, eu perco toda a dignidade, velho. Quem não? Quem não, né? Não dá, não dá. Olha, que lindo. Você chega lá e vê aquele morisquinho desse tamanho, cabeçudo, com a testa grande. Olha aqui, que lindo. Uma do seu, mas não. Mas essa era aquele rejainho. É, o pai. O pai já é um pouquinho mais... O pai e a mãe já são um pouquinho mais pancados na cabeça. Eles já são mais... Legal o barulho, hein? Já foi cabelo, agora foi cabelo de verdade. Então, eles já chegaram mais velhos já. Ele que nasceu aqui, ele está de novo. Ah, esses são pai e a mãe? Sim. Eita! Não, ele foi um com o outro ali. É a Natasha e o Whisky. É que assim, agora não faz tempo que não chega. Mas a graça do povo era dar nome para Morisco Laranja de Bebida. Então, tem o Whisky, tem o Conhaque, tem o Choc. Tem o Guaraná. Tinha a cervejinha, só que ela era bem velha, já morreu. Cervejinha. Tadinha, a cervejinha ficou choca. Chega tão perto assim. Tem problemas, um chega. O Lobo Guará, ou Crisocion Brachyurus, é o único integrante desse gênero Crisocion, por isso que eu acho interessante falar o nome científico. E seu nome significa Lobo Vermelho. Mas, na verdade, ele não se trata de um lobo, e sim de uma Raposona. Pois é. Ele é o maior canídeo que ocorre na América do Sul, podendo atingir de 20 a 30 quilos. Só que é na altura que ele se destaca. Vocês podem ver aí, é um animal muito alto. Pode ter até 90 centímetros de altura na cernelha. Se alimenta tanto aí de pequenos roedores, pequenos lagartos, quanto de frutos. E, principalmente, tem aí a fruta do lobo, que é conhecidíssima justamente por ser dispersada por essa espécie no cerrado, a lobeira. A maioria desses animais que estão aí na mata ciliar foram encontrados após sofrerem algum acidente, como, por exemplo, atropelamento. Alguns têm chance de voltar para a natureza, outros vão continuar aí, até porque acontece um projeto de conservação relacionado à reprodução desses animais. No ranking da UCN, portanto, ele é considerado como quase ameaçado, né? Aposto que em regiões do Brasil, aí, dependendo, você vai encontrar diferentes estudos mostrando que a população desses animais está diminuindo. Principalmente por conta da destruição do habitat, né? A caça não é feita para pele, nem para retirada de alguma parte desse animal. Na verdade, é muito caçado, porque as pessoas pensam que ele é o responsável por ataques, por exemplo, a galinheiros, ou até mesmo a rebanhos maiores. Sendo que, muitas vezes, esses acidentes são provocados por outros animais, ou até mesmo pelos cães domésticos da região, ou do próprio proprietário rural. E aí, é o lobo-guará que acaba sofrendo, muitas vezes aí, de forma irreversível, né? Porque não é tudo lobo-guará que acaba recebendo tratamento a tempo para poder voltar à natureza, ou pelo menos ser mantido aí sob cuidados humanos até o resto de sua vida, como acontece aí na mata ciliar. E aí, galera? Vocês estão curtindo? Então não esquece de deixar sua curtida, se inscrever no canal aí, e continue acompanhando essa nossa visita para a mata ciliar com o gran finale agora. O que será que a gente deixou para o final? Essa é a potira. Nossa! É que tem outras no recinto de cima que vai dar para ver melhor. A potira, inclusive, junto com a irmã dela, que se perguntou de histórias bizarras de tráfego, elas eram mantidas como animais de estimação. Incrível! O cara pegou no mato as duas onças pintadas. Ah, por que não? É óbvio, criou em casa, só que ele criou elas não dando carne. Ele dava tipo miúdo de açougue, danone, bolacha, pão, macho, o que é que você quer dizer? Olha isso, galera! Tem uma aqui, ó. A gente fica muito louco, né? Tem que perceber aquele sonho do que eles têm, não, velho? É óbvio, só que o tamanho do outro. Ela veio a dupla, é? Jovem, jovem. Esses bichos não tem como voltar. No caso das onças pintadas é difícil, porque a gente teria que mandar elas de volta para o Pará. E a logística para isso é metonha de cara. Algumas até daria, mas é que como a gente não faz estímulos com ela, que nem elas estão de boa, sim. Mas daria para fazer. É que o Felipe, que é a única onça pintada que já soltou daqui, o pessoal fez a estimativa de valor, de quanto foi para levar ele para lá para soltar, beirou quase um milhão de reais. Ao contrário do que o pessoal fala, ela não ruge, ela não esturra, né? Porque... É que como a Gaia chegou muito novinha, ela está acostumada com gente, né? A gente tem foto com ela no colo, assim, porque ela era bem pequena. Claro, hoje em dia a gente não faz mais isso. Nossa, cara. Acho que é um pouco arriscado. Porque ela já machuca muito. Que bicho bonito. Ela não tem um ano ainda. Ela é apaixonante, né? Ela chegou em setembro do ano passado. Eu achei que ela ia pular, gente. Eu acho que ela vai. Ela pula, né? Demente. Eu acho que ela vai. Ela está querendo. Ela está interessada na câmera dele. Ela está caindo no chão, então agora ela está mais prevenida. Eu sou a gorda. Ei, moça. Linda. Como que ela chama, moça? Gaia. Gaia. Lindo bicho demais. Cara, olha o que eu cheguei. Ai, eu estou te chamando. Eu também, eu estava te chamando a mãe. Eu também, eu estava te chamando a mãe. Eu estou te chamando a mãe. Claro, cara. Isso aqui não tem nem prata, né? Quando tem a vegetação mesmo, invisível. Essa também tem chance de voltar, né? Ah, difícil. Tanto pela questão de logística, quanto pelo temperamento. Teria que ser feita uma reabilitação muito intensa e muito demorada com ela. Essa é a unha pintada. 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 Ai, né? A Amazônia. Que surreal, né? Olha. Cara, que bicho lindo, mano. Que surreal. Coisa linda. Boa. Cara, é um, descoberto. Frasco. Sim, é. Marçã, meu. Que linda. Que legal. Realmente, eles não tem. Realmente, eles não tem onde colocar. É. A gente tende a ir fazendo aqui para o lado, mas não para trás. Olha, esse aqui, então? Ok. Naaassss! Show! Não existe normativa. Exatamente! É isso, né? É isso. Ah, que lingonha que você tem! Não me engano. Na normativa, é aquilo ali. Pode. Esse aqui é maior? Ele é maior que o Florento. É que ele é mais magro, né? Ele é alto e magro. Mas ele é maior que o Florento. Pede pra eu fazer isso. Ainda mais atenta na gente. A gente tá fazendo graça aqui, ela vai querer ficar junto aqui. Tem uns poucos de madeira que o pessoal coloca. Mas ela é incrível, ela nada, vira cambalhota. Ela é muito simpática. Ela é simpática mesmo. É isso aí galera, passeio terminado. Nós esperamos que vocês tenham gostado aí de casa. Nós adoramos conhecer aqui. Valeu Mosca! Muito bom conhecer um pouquinho mais do trampo. Valeu professor aí por ter trazido a gente. Galerinha que estiver interessada também, pós-graduação da Unip em Biodiversidade e Conservação. A gente faz muita coisa legal. E você enriquece seu currículo aí como biólogo ou qualquer outro profissional da área ambiental. Tá certo? Pessoal, deixa sua curtida. Inscreva-se no canal pra dar aquela força aí. Até a próxima! Tô morto aqui. Três horas e meio. Passeio com mosca é complicado, velho. O cara se empolga. Ainda bem, não é não? A gente aproveitou muito. Valeu! Tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti